Eu escolhi este trabalho de um coletivo de artistas ingleses, que são os Art and Language. Eles formaram-se, e é muito interessante esta obra, porque é uma obra do princípio do trabalho deles. Eles começaram a trabalhar juntos em 1967, por volta daí. Esta obra, vamos começar por chamar assim, é de 1968, e é uma obra muito interessante para percebermos algumas das dinâmicas daquilo que na história da arte e no desenvolvimento das diferentes linguagens artísticas ficou conhecido como arte conceptual. Eu imagino que isto, arte e conceito sempre foram coisas que estiveram muito unidas, não há arte sem conceito, sobretudo desde o momento em que se começou a perceber que o objeto artístico, a qualificação de um objeto enquanto o objeto artístico não era decorrente da sua execução manual, quando a arte, pelo menos o nosso conceito moderno de arte, que é um conceito, se nós pensarmos na história da cultura e na história do mundo, é um conceito muito recente. O conceito de arte que nós estamos habituados é um conceito moderno, ou seja, estamos a falar do século XVIII, mas, portanto, é a partir do século XVIII que esta ideia começa a desenvolver-se, ou começam a juntar-se as condições que tornam possível essa dissociação da obra de arte do saber fazer oficinal, não é? A que nós chamámos, isto é só para nos contextualizar, a que nós chamámos, ou que nós começámos a pensar em conjunto com o nome da autonomia da arte, não é? E a autonomia da arte relativamente a tudo que fossem forças, digamos assim, ou poderes, como quiserem chamar, que não fossem exclusivamente forças artísticas, não é? fossem essas forças ou constrangimentos, também podemos pensar em questões de constrangimentos, a obrigação da arte imitar o mundo, não é? A tal famosa exigência que o objeto artístico tinha como obrigação representar a paisagem, representar, as pessoas tinham dinheiro para se fazer retratar e por aí fora, ou fazer retratar um determinado poder, fosse ele religioso ou terreno. A partir, a partir, a partir do século XVIII, com muitas coisas a acontecer, não é? A Revolução Francesa, a filosofia de Kant, não é? Uma descoberta importantíssima que foi o desenvolvimento da ciência moderna e a descoberta de que os nossos sentidos nos estão sempre a enganar e que, portanto, o mundo é uma espécie de construção mental, a que nós chamamos ponto de vista e que nós só vemos as coisas como as vemos, não vemos as coisas... e todas essas questões, não é? E, sobretudo, essa coisa terrível que acontece na modernidade e que tem muitas consequências para a arte, que é essa desconfiança que recai sobre a maneira como nós, seres humanos, nos relacionamos com o mundo. É a partir do desenvolvimento daquilo que nós chamamos ciência moderna que os nossos sentidos passam a ser, não, passam a ser, perdem toda a dignidade e passam a ser lugares de desconfiança, não é? A verdade passa a pertencer aos microscópios, partes a pertencer à física, passa a pertencer aos instrumentos de medida do mundo e os nossos sentidos só nos estão a enganar, não é? Isto tem muitas consequências na arte, tem muitas consequências na concepção de objeto artístico, não só na coisa da arte, mas na concepção do que é, o que é que é um objeto artístico, o que é que faz com que um objeto, um objeto por oposição a outro objeto, um é arte e outro não é arte. Se não é execução, se não é, então como é que nós transformamos determinados objetos em obras de arte? Isto, isto é para sintetizar um longo percurso e para nos dar dados de reflexão, vai dar origem a muitas transformações, a muitas transformações na arte ocidental, que é a arte que nós conhecemos, não é? Nós não sabemos bem como é que é na arte oriental, na arte africana e por aí fora, mas na arte ocidental, do pós-guerra, isto vai dar origem a duas grandes linhas de questionamento. Uma, que todos nós conhecemos, ficou muito famosa com o Marcel Duchamp e a questão do ready-made, não é? Essa ideia de que o conteúdo artístico não é mais do que um modo de ver, não é? Somos nós que inventamos a experiência da arte e, portanto, somos nós enquanto espectadores, enquanto seres inteligentes e criativos que utilizamos, que formamos a experiência da arte, não enquanto artistas, então qualquer coisa pode ser um objeto de arte, uma obra de arte, nomeadamente um urinol, não é? Todos nós conhecemos o urinol do Marcel Duchamp, não é? Este gesto muito disruptivo do Duchamp, não é? Muito provocativo, não é? Todo o trabalho do Duchamp deve ser entendido sobre essa dimensão da provocação, vai inspirar muitas gerações de artistas, nós agora podíamos falar da maneira como ele foi muito contestado por uma tradição artística, nomeadamente alemã, pelo Joseph Poiss, mas para o que nos interessa, interessa-nos a visão mais canónica do ready-made, aquilo que o Duchamp nos vem mostrar é que não há nenhum gesto essencialmente artístico e que a arte, por um lado, pode ser constituída a partir de um movimento de deslocação, não é? Esse gesto de deslocamento de um objeto do contexto cotidiano para o contexto artístico, ainda que isto seja uma visão muito simplificada, porque o urinol tem uma transformação, não é? O urinol, eu não sei se vocês têm presente, mas o urinol não é bem um urinol, é um urinol cuja função está impossibilitada porque ele vira o urinol ao contrário, transforma o masculino em feminino, assina, portanto não é uma simples deslocação, portanto há transformação, mas aquilo que fica assente de uma vez por todas é que a experiência da arte é uma experiência de um balanço entre a nossa perceção e a nossa perceção não enquanto artistas, mas enquanto espectadores, enquanto ativadores, se quisermos dizer assim, enquanto fazedores das obras de arte e o próprio objeto. Bem, isto tem desenvolvimentos muito interessantes, nomeadamente naquilo a que ficou, que se fixou como arte conceptual, ou seja, um modo de entender, por um lado o fazer artístico e por outro lado a experiência das obras de arte, não como exclusivamente formal, não como exclusivamente material, mas como uma experiência conceptual, ou seja, uma experiência de pensamento, não é? É uma, é uma, é uma, é uma, eu só estou a dar este contexto para percebermos a pertinência de obras, como são todas estas que estão aqui, o Onkawara não, mas se nós formos aqui dos Art and Languas até lá ao fundo, o Yosef Kozut, são totalmente literais e para percebermos a profundidade, porque são gestos mesmo muito profundos, não é? E é muito interessante porque há sempre, por um lado, esta ideia de que há atividade intelectual no fazer e no experimentar e não exclusivamente formal ou material. E isto constitui para um grupo de artistas, para um grupo de artistas, para um grupo de artistas muito espalhados, do mundo anglo-saxónico, sobretudo americanos e ingleses, uma forte contestação daquilo que são, daquilo que é uma espécie de, daquilo que é uma espécie de fama aclamada do formalismo, nomeadamente que tem o seu grande porta-voz no crítico de arte norte-americano chamado Clement Greenberg. Clement Greenberg é esse que defende, ou que apoia e que crítica de arte, muito, muito, muito importante, formidável, mas que para o Clement Greenberg, muito preocupado e muito deslumbrado pela pintura do Jackson Pollock, não é? Para o Greenberg a arte é uma experiência física e, portanto, não há conteúdo artístico que não seja a própria, o próprio acontecimento que é a pintura, não é? E por isso é a maneira dele defender o Jackson Pollock, não sei se estão a ver as telas do Pollock, não é? Pintadas no chão, manchas de tinta que evocam o movimento, que evocam essas coisas todas e, portanto, não há a ação, não é? O Jackson Pollock faz aquilo que é o action painting e por aí fora, mas estes artistas não só reagem a isso que é o formalismo, não é? Essa experiência da matéria, essa experiência da linguagem canónica da arte, que é a pintura, como reagem a uma espécie de recuperação do modernismo, do modernismo, não é? Que nós encontramos, nomeadamente, no minimalismo, não é? E na recuperação que os artistas minimais fazem da escultura clássica e é uma maneira deles reagirem à linguagem estabelecida das formas artísticas, nomeadamente as formas da pintura e da escultura. E é muito interessante porque, é muito interessante porque o que estes artistas, o que estes artistas, já vamos à originalidade, à originalidade que, a meu ver, e singularidade e o aspecto extraordinário, especificamente dos artistas, dos art and language, face a artistas como, por exemplo, o Iosef Kozut, e é muito interessante estarem na mesma parede, não é por acaso que estão, não é? Mas porque são posições totalmente contrárias nisto que é a arte conceptual e é muito interessante porque estes artistas reagem a esta fixação e a este aspecto ortodoxo dos conceitos de pintura, de escultura e de arte, não é? Mostrando que é preciso romper com esses conceitos, mas não permanecer neles, não é? É preciso reinventar a pintura, é preciso reinventar a escultura, mas não através da forma da pintura, não através da forma da escultura, mas tentando encontrar novas relações, não é? E é assim que eles querem escapar, pois cabe-nos a nós avaliar se escapam ou não a essa premissa que eles estabelecem, não é? E então é por aqui este caminho, ou seja, a arte conceptual é uma maneira de reagir, por um lado ao formalismo, por um lado ao minimalismo, não é? Porque o minimalismo depende inteiramente da presença do objeto no espaço, não é? Se nós pensarmos quem são os artistas minimais com quem eles estão a tentar dialogar, é o Richard Serra com aquelas grandes esculturas, é o Donald Judd com a questão do objeto e a necessidade da presença do objeto, não é? E são todos esses grandes gestos, são aquelas pinturas enormes do Jackson Pollock e estes artistas reagem chamando a atenção ou tentando trabalhar numa dimensão menos formal e menos material da arte. Obviamente que esta, quando eu digo numa dimensão menos material da arte, introduco logo aqui um problema que é o grande paradoxo da arte conceptual, não é? É porque a arte conceptual não consegue viver sem matéria, não é? Se não houver matéria, não há arte. Mesmo nos casos mais radicais da arte conceptual é sempre preciso uma palavrinha escrita na parede, um objeto esquecido no canto de uma sala de um museu ou de uma galeria, para a obra poder acontecer, não é? Se ela é totalmente invisível, imaterial, não há arte. Há uma, agora são parentes, há cinco anos atrás, na Documenta de Kassel, que é aquela exposição que acontece de cinco e cinco anos na Alemanha, onde os Art and Language tiveram em 1972, que é quando a arte conceptual começa a ter um grande desenvolvimento na Europa. E havia uma obra, isto por causa da questão da imaterialidade da arte, e já faz este parênteses, que não é o caso destes artistas, havia uma obra absolutamente notável. A Documenta de Kassel ocupa a cidade de Kassel toda, uma cidade que foi muito massacrada durante a Segunda Guerra Mundial, porque era o sítio onde os alemães produziam as munições. Mas há um museu, que é o Friedrichianum, que é o Headquarters lá da Documenta. E entrava-se na Documenta e o piso de baixo, portanto o piso do museu principal, do sítio principal desta exposição tão famosa, estava vazio, não havia uma única obra, a não ser uma brisa de vento. E era muito interessante, porque os alemães agora deixam as janelas abertas e há correntes de ar, e depois percebia-se que a obra era o vento que nós sentíamos. Portanto, mesmo nestes gestos era preciso, por causa da questão da imaterialidade, bem, mas fechando o parênteses. Relativamente aos Art and Language, há esta reação, portanto nasce desta reação, que é uma reação, que é um diálogo com estas outras, maneiras de compreender a arte, mas a originalidade dele está em não só chamar a atenção para a necessidade de trabalhar com as linguagens da arte, nomeadamente os conceitos de escultura e pintura, mas que, por oposição a artistas como o Duchamp ou como o Cozout, que nós vemos ali, não é? Nós vemos ali, naquela peça muito, aquela é muito literal e é muito didática do que é que é o trabalho do Joseph Cozout, não é? Aquela, o Cato, com a fotografia do Cato, ou seja, a questão da representação. Por oposição a estes artistas, para os Art and Language, a questão principal não está em questionar o que é o objeto, o que é o objeto, nem está tão pouco, como nós podemos ver aqui neste neon, porque tanto o Marcel Duchamp como o Joseph Cozout, há muito, naquela obra do Cozout, há muito esta questão de perguntar, então o que é que é o objeto artístico? É a imagem, é a definição, é o próprio objeto e é uma estratégia muito direcionada ao objeto, não é? Muito colocada nessa, muito acentuando essa questão do objeto. Nem tão pouco é uma espécie de arte, o trabalho deles, nem tão pouco é um trabalho exclusivamente linguístico, em que só se utiliza linguagem, como por exemplo, nesta obra, ou por exemplo, se vocês não se conhecem aquele artista norte-americano que é o Lawrence Wiener, que escreve umas frases na parede. Está a valer. Está a valer. Mas há muitos artistas, ou por exemplo na nossa Anna Atterly, não é? Que pega na questão da linguagem, não é? E eles chamam-se arte e linguagem, que pega na questão da linguagem, mas é a questão da visualidade da linguagem, ou no fascínio pela caligrafia que nós encontramos no Apollinaire, não é? Aquele desenho muito famoso do Apollinaire, que é il ple, não é? Ele chove, não é? Ele chove e o desenha todo e ele a escrever a frase chove, chove e a transformar a frase em chuva, não é? Portanto, para os art and language, a arte conceptual não tem que ver, nem por um lado, com este, com o questionar do conceito de obra de arte, nem com esta ideia de trabalho sobre a linguagem, mas tem que ver com, permanecendo num campo muito ortodoxo, muito ortodoxo, todo o trabalho dos art and language é pintura, todo. É incrível, se vocês chegarem a casa e fizerem um Google art and language, nós praticamente só encontramos pintura. Não abandonando o campo da pintura, não abandonando o campo da pintura, introduzem este outro elemento de questionar a pintura, de questionar a arte, a partir do exercício da pintura e juntando estes dois elementos. E esta pintura é notável porque, ao contrário dos outros artistas, dos outros artistas conceptuais, não é? Não há uma saída para fora de um meio tão tradicional como é o da pintura, mas há este aprofundar da pintura a partir da ideia de arte e a partir da ideia de pintura. É muito interessante porque, por exemplo, naquela obra, que também é deles, eu não sei a data, eu acho que é anterior a esta, mas eu não sou historiador de arte e as datas são... Mas é muito interessante porque, para questionar a pintura e para questionar o objeto escultórico, eles escrevem, não é? Mas escrevem num suporte, é feito à mão, escrevem num suporte totalmente convencional, etc. E, portanto, chamam-nos logo a atenção para esse espanto. E há uma outra obra deles, muito interessante, que esta obra evoca, de alguma maneira, que esta obra evoca, que é um espelho, é uma obra da Teita, é uma obra notável deste grupo de artistas, deste grupo de artistas que é um espelho, que hoje em dia é muito atual porque há centenas e centenas de fotografias cada vez que aquela obra é exposta em que as pessoas se fotografam elas próprias, não é? Aquelas coisas das selfies. Mas é muito interessante porque eles mostram a pintura, primeiro, como aqui acontece, não é? Não é por acaso que neste díptico o lado direito é uma superfície preta com um vidro? Se vocês pensarem, os artistas nunca são ingênuos, não é? São os grandes brincalhões e são muito atentos a todos os acontecimentos que as obras geram. Não é por acaso que temos um fundo preto com um vidro em cima. Se nós compararmos com aquela pintura, não é? Podia ser pintado, podia não ter vidro. O que é que acontece com este vidro? Como acontece com aquela pintura? Aqui eles chamam pintura, que é um espelho. Primeiro, nós vemos-nos representados, não é? Ainda que o conteúdo desta pintura seja invisível, o caráter e a dimensão do conteúdo são secretos, só são conhecidos pelo artista, mas nós atribuímos-lhe um conteúdo, um caráter, uma dimensão, etc., através da nossa presença. Imediatamente, quando nós tentamos ver esta obra, nós refletimos lá, mostrando, acentuando essa dimensão que a obra de arte não é uma obra, mas é uma experiência. Portanto, se nós não nos refletirmos lá, se nós não nos refletirmos aqui, da mesma maneira que se nós não nos pusermos em frente ao espelho, não acontece nada, não é? Há umas, ou de paredes, há uma história muito interessante, quando o Rainha Sofia há uns anos, acho que já foi há uns anos valentes, dez anos, vinte, foi remodelado, havia umas grandes placas, grandes, mas enormes, de aço corteno que eram as culturas do Richard Serra, e que, por engano, quando as obras acabaram, que o aço corteno pode estar à chuva e ao frio, é aço corteno, não é? Só depois foram para o lixo, por engano, pensavam que era em Tulho. E tudo, um grande escândalo, e o Richard Serra respondeu, mas não tem problema nenhum aquilo era só aço corteno. E é muito interessante, quando ele diz, não tem problema nenhum aquilo era só aço corteno, é porque, como estes artistas estão a dizer, é só no estabelecimento de uma relação com a obra que a arte pode acontecer, ou seja, não há conteúdo nenhum intrinsecamente artístico, por isso é que o conteúdo é invisível, é porque o conteúdo somos nós, que de cada vez que nos pomos à frente desta pintura, somos nós que constituímos esse conteúdo, não é? É na relação do sujeito, de cada um de nós, com esta pintura, que o seu conteúdo é constituído. Portanto, não é a forma pictórica, não é o preto, não é o que está escrito, mas é a nossa relação com a pintura que é o conteúdo desta pintura. Mas isto não é uma coisa exclusiva dos art and language, não é? Aquilo que é notável nas obras de arte é que, se nós pensarmos no Velásquez, que é um pintor que eu admiro acima de todos os outros, quer dizer, não, há muitos que eu admiro, mas o Velásquez tem uma admiração muito especial pelo Velásquez. E é muito notável que cada pintura do Velásquez possibilita, não é? Não só todos os textos que já foram escritos sobre ele, e nenhum errado, uns melhores, outros piores, mas possibilita também que cada um de nós possa lá chegar e tenha uma experiência válida, não é? E isso é muito interessante, esta ideia das obras de arte como abertura, não é? Como, por um lado, propõem uma dimensão, são uma provocação, mas o que elas provocam é uma experiência que cada um de nós individualmente tem que ter. E o que ainda é mais interessante é que essa... Essa maneira como as obras de arte nos refletem é inesgotável, porque se não destruírem o Velásquez, se não houver aí nós, as pessoas que vão e virão a seguir a nós, depois as outras e as outras, aquilo continua a fazer sentido, da mesma maneira que esta pintura, que isto é uma pintura, continuará a gerar-se imagem cada vez que alguém se puser aqui à frente, não é? E isto é muito interessante, é muito interessante esta ideia, esta ideia de pintura, esta ideia de pintura, sabendo nós que eles são pintores exímios, não é? E sobretudo esta relação entre, por um lado, uma obra muito misteriosa, quase com esta coisa do reflexo, e depois uma coisa, uma tela pintada de branco, a reenviar para a coisa mais, para o aspecto mais formal e ortodoxo da pintura. Mas há outro aspecto, que esta obra, e por isso é que eu gosto muito, 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 acho muito, muito interessante este trabalho dos Art and Language, não só por causa desta questão da relação, do sujeito, de cada um de nós, do espectador, não é? O espectador é sempre uma palavra muito ingrata, porque nós fazemos a obra, por isso não estamos a assistir a nada, nós estamos a construir com o artista a própria obra, não é? Mas há outro aspecto que esta obra tem, que é a maneira como nós sabemos que as obras estão colocadas em museus, não é? Ou estão em nossa casa. Mas pensando que estas obras são obras de museu, aquilo que acontece com esta obra é que ela reflete não só aquele que se dispõe a vê-la, mas também reflete não só o espaço, porque seria uma coisa muito formal, não é? A questão do espaço é uma questão muito, não é uma questão que interessa aos Art and Language, não o espaço, mas as outras obras. Ou seja, quando nós olhamos para aqui, nós não só nos vemos, mas vemos o contexto, vemos as outras obras de arte, ou seja, há uma dimensão de relação com as outras obras de arte, há uma dimensão de relação com a história de arte, não é? Que esta pintura evoca. E é muito interessante, porque é essa relação com a história da pintura e com a história do fazer da pintura, que é outra das camadas deste trabalho, porque senão isto não era preciso, não é? E portanto é este agarrar desta obra à história da pintura, que é a história de um gesto, não é? Se nós pensarmos, desde Lascaux, que pintamos todos mais ou menos da mesma maneira, não é? Com gestos ascendentes ou descendentes, mas há uma gestualidade que se participa, e é muito interessante porque há esta dimensão que a arte conceptual não tem, não é? Esta questão da manualidade, do fazer, do objeto, que está completamente ausente dos outros exemplos de arte conceptual que nós temos, sejam os do Josef Kozut, sejam os do Laurence Wiener, sejam os do Daniel Burrén, o Daniel Burrén menos, mas há esta clara inscrição desta obra na história da pintura, não é? Porque senão isto não estava aqui, não era preciso uma tela, isto é uma tela, é acrílico sobre tela, não é? Portanto, não é um material, não é um neon, não é fotografia, não é uma definição do dicionário, não é como, por exemplo, no caso do Josef Kozut, imensas obras sobre, que são citações do Wittgenstein, que é um filósofo adorado por todos os artistas conceptuais, não é? Porque faz parte, é o grande porta-voz daquilo que ficou chamado o linguistic turn, esta viragem para a questão da linguagem na filosofia, não é? Já não é o sujeito, é a linguagem, e que é muito importante, esta maneira como estes filósofos questionam a linguagem para este grupo de artistas, não é? Linguagem é conceito, mas há muito este sublinhar deste sublinhar da presença da história da pintura, do meio da pintura, o meio no médium, não é? Não é meio-meio, é a linguagem da pintura nesta obra, porque estas questões que nós estamos a falar sobre o conceito, bastar-nos-ia isto. Mas ainda há outro aspecto, estes são artistas muito densos, e são muito densos no sentido em que o Velázquez também é muito denso, mas são artistas muito complexos, porque, isto é outro parênteses, já volto ao último aspecto que eu queria sublinhar sobre esta obra, ou sobre este universo de ideias artísticas, é porque para estes artistas não há qualquer, não há nenhuma distinção, nenhuma distinção entre o fazer da arte e a teoria da arte, não há, não há. Portanto, todos os gestos destes artistas vêm acompanhados de um aparato, de um aparato teórico muito complexo. Aliás, os Art and Language, passado um ano, até de 68 em 69, fundam uma revista que dura cerca de 10 anos, chamada Art and Language, que é uma revista de teoria da arte, mas teoria da arte daquela, pois eu tenho ali umas citações do primeiro editorial, com proposições, a dizer, a arte não pode ser não sei o quê, se o sujeito, com muita leitura de filosofia, é mesmo um universo muito, muito complexo. Fechado. E, portanto, todas estas questões são muito pertinentes, não é? Mesmo do ponto de vista de quem pensa a arte, como os historiadores, os críticos e os teóricos, é muito interessante porque estes artistas estão sempre a chamar-nos à atenção para a inseparabilidade do pensar e do fazer arte. Isso é muito interessante no caso deles, porque a reflexão teórica não está afastada de uma prática cotidiana de ateliê e de produção de objetos. Não é como se a teoria fosse um momento segundo, não é como se o pensamento fosse uma espécie de momento excessivo e desnecessário posterior à obra, mas ele nasce com a obra. Isto é muito interessante porque nós pensamos, às vezes, temos esta ingenuidade, nós, do campo da teoria, que temos assim uma espécie de ferramentas teórico-conceptuais que servem para todas as obras e depois deparamos-nos com estas obras que nos chamam à atenção e que nos relembram que cada obra exige as ferramentas específicas, que não é possível usar as mesmas ferramentas teóricas e conceptuais para pensar esta obra, que para pensar um Donald Judd, para pensar por aí fora, essa diversidade. Mas há um outro aspecto, e para depois podermos conversar, e há um outro aspecto que este, que este, que não é esta obra, mas o universo a que esta obra pertence, nos traz, que é os art and language questionam não só essa ideia da obra, mas também a ideia de autoria. É um coletivo, hoje em dia reduzido a três pessoas, mas já foi um coletivo muito grande, dois, isto não se devia dizer, nós arrumamos para ser mais fácil para nós, dizemos que são dois pintores e um teórico, mas não é verdade, isto é um coletivo. Portanto, a própria questão da autoria, a própria questão da autoria, está aqui em causa, e é uma autoria, e é uma autoria, não só, a questão da autoria é aqui colocada, não só do ponto de vista daquele que propõe a obra, mas esta ideia que os autores das obras de arte, é o autor da obra de arte, melhor dito, estava aqui a construir, a tentar construir uma melhor frase, é a comunidade, ou seja, somos nós. Portanto, é na relação de comunidade, entre, por um lado, um grupo de pessoas que nos propõe um objeto, e nós que nos dispomos a experimentar este objeto, que a obra de arte acontece. Portanto, há uma autoria coletiva, e não é só autoria coletiva, porque eles são um grupo, mas também porque nós temos que estar aqui para que isto possa, para que esta obra possa acontecer. E isso é outro aspecto muito interessante de questionar, não é? De questionar estas, a questão da autoria, a questão do artista, e a maneira como o artista, mesmo nos casos mais radicais, foi pensado na cultura ocidental como o gênio, como, não é? Desde a teoria kantiana do artista como gênio, ao artista como estrela do Andy Warhol, à fama do Marcel Duchamp, e por aí fora, há aqui esta ideia, não uma ideia de anonimato, mas uma ideia de coletivo, enquanto para a arte acontecer tem que haver um coletivo. E é um coletivo, por um lado, por um lado, porque a arte é feita de ingredientes vindos de muitos lados, não é? Os artistas não são, ainda que façam nascer obras de arte, elas nascem como consequência de uma relação com outros artistas, não é? Os artistas estudam, vão a museus, vêm outras coisas, não é? Os artistas aprendem a copiar, não é? É muito surpreendente, não lêem livros, um pintor, quando quer perceber como é que um outro pintor fazia, vai para o ateliê fazer igual, e é assim que eles aprendem, portanto, esta incorporação já transforma esta ideia de coletivo. Nós podemos pensar nisto noutra, 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 de outra dimensão, e depois já me vou calar, e era, depois gostava, se quisessem entrarmos no coletivo, os românticos, por exemplo, diziam, os românticos, o romantismo, o alemão, os românticos, porque há os poetas românticos, que nós associamos muito ao fazer escrever versos com uma determinada, com uma determinada tonalidade mais sentimental e tal, mas depois há um grupo que é o romantismo teórico de Ena, 1790, a final do século XVIII, ao romantismo teórico, e eles têm um conceito, a meu ver, admirável, que é o conceito de absoluto literário, que nós encontramos uma expressão disto no poeta português Herberto Helder, no poema A Poesia Toda, não é? E nós não sabemos se a poesia toda do Herberto Helder é a poesia toda, porque reúne todos os poemas do Herberto ou se cada poema é uma atualização daquele poema contínuo e era isto que os românticos pensavam e já voltamos aqui, não estou totalmente perdido, e os românticos pensavam nesta ideia de absoluto em que não se podia falar de poetas, só se podia falar de poema e de poesia no sentido em que cada poeta individualmente aquilo que fazia era contribuir era contribuir para a escrita desse absoluto ou desse poema absoluto ou dessa poesia absoluta, não é? Estes artistas, estes artistas muito pouco preocupados com ideias de estilo localizam-se, ou seja, a comparação funciona por um lado, por outro lado não funciona, mas localizam-se aqui no sentido em que aquilo que lhes interessa aquilo que lhes interessa é explorar a pintura enquanto pintura e não a pintura enquanto expressão de uma autoria ou de um eu artístico, não é? Por isso a ideia de coletividade, por isso esta maneira como eles trabalham, não é? Que é muito, não há estilo no sentido e há outra pintura, há outra pintura para tornar mais claro o que estou a dizer, há uma outra pintura que eu acho que é da coleção da Gulbenkian, a Gulbenkian tem, eles são ingleses, a Gulbenkian tem uma grande coleção de arte inglesa e há uma pintura deles e se vocês fizerem um Google vão ver que cada exposição parece ser uma exposição de um artista diferente, não é? São sempre exposições que parecem exposições coletivas feitas a muitas mãos, umas são pintura, outras têm texto, mas eles trabalham mesmo com a pintura e uma dessas pinturas para finalizar esta ideia de estilo ou de não estilo, aliás, é uma pintura que se chama é muito misterioso, é Retrato de Lenin vírgula ao estilo de Pollock e aquilo é e uma pessoa diz mas para que eles abatam imitar o Pollock e é muito interessante porque o que lhes interessa é explorar aquilo que é a herança do Pollock enquanto depois tem outro enquanto enquanto mais uma possibilidade da pintura e portanto estas ideias da autoria são muito interessantes. Esta outra pintura que eu vos estou a dizer da Gulbenkian tem outra tem outra questão muito interessante porque porque é uma pintura muito estranha. A primeira vez que eu vi há pessoas que são mais aptas para isto mas eu não se calhar sou muito distraído a primeira vez que eu vi a pintura vê-se Portrait of Lenin onde é que está o Lenin? O Test Lenin News? Uma pintura que parece uma mal Jackson Pollock e depois assim de repente olha-se está pintura assim por acaso e vê-se como se fosse um holograma ou retrato assim doeta de um Lenin é muito estranho é muito estranho que parece-se um holograma e é muito estranho e depois de visto o Lenin nunca mais se destes vezes bem mas o que eu chamei é convoquei essa pintura por causa desta ideia que o que interessa a estes artistas não é uma ideia de estilo mas uma ideia de pintura uma ideia de pintura no sentido em que esta pintura não anula a história da pintura esta pintura não critica a história da pintura mas ela é um natural prolongamento do primeiro homem que pintou não é? se nós pensarmos não é? o gesto há um gesto que começa eu te vou falar de Láscoa até até há pouco tempo Láscoa era a primeira pintura não é? mas há um gesto que o sonho Láscoa e que andaram a caber não é? e é muito bonito isso não é? é muito bonita essa ideia é muito bonita essa ideia de uma pintura que cada pintor continua a fazer e é aí que eu acho que se deve entender estes artistas não é? é para essa dimensão é para essa dimensão não histórica da pintura mas de mas de continuidade e de partilha porque é assim que eu leio estes pintores por oposição aos outros artistas conceptuais não é? que rasgam e rompem com tudo não é? são escrevem frases escrevem definições e há ali uma espécie de incómodo com a própria ideia de arte que eles herdam e eles não há outra há outra há outra questão há outra há outro acontecimento que aqui se dá é um dipty que elas são inseparáveis é como é como imagino que isto é uma pessoa é o braço direito e é o braço esquerdo pode ficar só com aquela mas era isso que eu estava a chamar atenção se só tivéssemos a obra a obra o elemento da direita rigorosamente seria assim nós só tínhamos esta dimensão provocadora não é? uma letra que nós só se olharmos bem é que percebemos que ela é pintada isto é um fundo preto pintado as letras são pintadas mas não há manualidade parecem letras tipográficas não é? e esse aspecto da pintura da gestualidade da pintura acontece no elemento da esquerda que é uma tela convencional com tinta acrílica que é assim a matéria mais corriqueira da pintura segundo os art and language eu estou a crer que eles têm razão não é? aquilo que acontece com o elemento da direita é o que acontece em qualquer pintura no sentido em que e por isso é que eles são artistas por isso é que nós lhes chamamos artistas conceptuais quer nós estejamos a ver uma pintura monocromática como é esta quer nós estejamos a ver uma pintura figurativa nós só vemos o que os nossos olhos permitem ver portanto há sempre essa dimensão somos nós que nos projetamos nas obras enquanto que ali isso é claríssimo nós às vezes temos ilusão há essa ilusão de que a pintura por ter uma figura por ter uma pessoa ter uma paisagem ou mesmo uma fotografia é objetiva e existe independentemente de nós isto também obviamente é uma crítica à maneira muito narrativa com que nós nos habituámos a pensar a arte não é? o pintor nesta pintura queria dizer nós habituámos muito esta dimensão narrativa da arte não é? mas diga lá o que é que o artista nós fazemos muito estas visitas guiadas e falamos muito então mas diga lá o que é que o artista queria dizer não importa nada o que é que o artista queria dizer porque mesmo que ele nos minta mesmo que ele mantenha isso secreto esta obra acontece porque somos nós que construímos o segredo o conteúdo a dimensão desta obra não é? o que eles de alguma maneira nos estão a mostrar é que estas perguntas que surgem aparentemente a propósito de umas obras fora do comum são as perguntas que estão sempre presentes em qualquer pintura e por isso é que eu admiro muito a maneira e me interessa tanto a maneira como eles pensam e problematizam a questão da arte não é? é porque eles não se deslocam para a ideia da obra da arte é autodescrita e a autonomia da arte e fazem o Neo ou não eles estão no campo mais ortodoxo da arte que é a pintura não é? que todos nós reconhecemos com todas as questões do jeito para a pintura essas coisas todas não é? e a mim isso é muito muito interessante para mim isso é muito interessante porque porque nos lança luz e é isto que eu acho admirável neste grupo de artistas porque lança luz não só no trabalho deles mas nos obriga a repensar toda a nossa relação com a pintura isso para mim é muito interessante é muito importante